Quando chego em tua casa, aleluia! Hoje em dia é o meu Jesus, que já ouviu a minha oração. Jesus, vem tocar em minha vida, trazendo um pouco de alegria para este pobre com o coração. Jesus, vem tocar em minha vida, trazendo um pouco de alegria para este pobre com o coração. Jesus, vem tocar em minha vida, trazendo um pouco de alegria para este pobre com o coração. Jesus, vem tocar em minha vida, trazendo um pouco de alegria para este pobre, pobre com o coração. Jesus, vem tocar em minha vida, trazendo um pouco de alegria para este pobre com o coração. Jesus, vem tocar em minha vida, trazendo um pouco de alegria para este pobre com o coração. Jesus, vem tocar em minha vida, trazendo um pouco de alegria para este pobre com o coração. Jesus, vem tocar em minha vida, trazendo um pouco de alegria para este pobre com o coração. Obrigado.